Cara, eu tô vivendo pra secar o Fortaleza, eu, cara, eu tô vivendo pra me secar o Fortaleza e cansei, mas disso. Agora eu vou secar eles na Sul-Americana, eu vou secar eles no Brasileirão pra ele ser rebaixado. Isso lá é vida de torcedor, cara. Enquanto o Ceará apanhava lá por vitória de 1x0, o Fortaleza aqui dava um show aqui metendo 4x0 no Santos. Pelo amor de Deus, cara. Mas isso é vida de torcedor não, cara, isso é vida de corno, mancha.